Oi, eu sou a Bluebell, sou cantora, compositora. Eu sou a Suzana, esse é o Francisco. Eu sou a Fabiane. Eu sou o Rodrigo. A gente faz parte do grupo Popaholics. Vocês já ouviram falar no I Charleston The World? O I Charleston The World é um projeto onde as pessoas se juntam em frente a locais famosos da sua cidade para dançar Charleston e fazer uma gravação, uma coisa interativa e divertida, mostrando as belezas da sua cidade. Já fizeram em Berlim, em Paris, já fizeram até no Japão. E a Bluebell, em parceria com a Recheio, nos convidou para vir gravar o clipe dela e fazer o I Charleston São Paulo. Como uma homenagem à cidade de São Paulo e como o clipe oficial da primeira faixa do meu disco, que se chama Música. Mas para isso a gente vai precisar da ajuda do maior número de pessoas possível. E é por isso que a gente está apostando no crowdfunding. O que é o crowdfunding? Na famosa vacina. Sabe quando você se junta com seus amigos para juntar aquela grana para algum projeto especial? É isso que a gente está fazendo aqui. Para participar é super simples. Entra no site do Benfeitoria, clica ali no link do projeto e escolhe a colaboração que for mais adequada para você. Para cada colaboração tem uma recompensa. Vai ganhar um CD da Bluebell. CD da Bluebell. O que mais? Aula de dança? Aula de dança. Fica tranquilo que é tudo ou nada. Se a gente não atingir 100% da meta, você recebe a sua colaboração de volta. Cinco, seis, sete, sete, sete. Então é isso. Estou contando com você, com a sua ajuda. Participe. Obrigada e um beijo. Tchau, tchau.